Sim, macho, deixa eu te contar logo A cor dos bode Viajando com a banda toda Não, é porque é o seguinte, muitos artistas que vai por aí Você chega numa fazenda, vai tocar na vaquejada Não sei o que, recebe um presente Aí um carneiro, um bode E eu acho que dificilmente a pessoa leva Ou então, sei lá, pede um caminhão Pra levar depois, não sei o que Não, meu pai bota dentro do ônibus E tinha uma época, porque Tu se liga Eu tô imaginando que você entra dentro do ônibus Não, é, amarra lá atrás Não, aí o seguinte Não, e detalhe, peraí, que melhora Antes o ônibus ele tinha uma plataforma Que nivelava a escada Que a escada abre a porta do ônibus Tem aquela escada que você sobe assim quase No segundo andar assim Aquela escada era nivelada Então o bode, o carneiro O que fosse, ficava ali Na altura do motorista, pra não ter nenhum problema Pra não ficar E quando era assim Tem três shows Ou então no meio do São João Ele ganhava Ele levava E os hotéis Aí o bicho ficava passeando Não, e na pousada Procurava a pousada que aceitava Macho Os bode, os carneiros Ficavam no quarto da dançarina Teve uma vez que botaram O carneiro dentro do quarto da dançarina E só queria ficar em cima da cama A dançarina, puta Não, o bode é bicho Não, é bicho Não, teve uma época que eu sabia Que meu pai tinha chegado em casa Ou que o ônibus já tinha passado De manhãzinha cedo Quando eu escutava Eu tava lá em casa Aí o meu pai chegou Porque desceram com o bode Desceram com o carneiro Desceram com algum bicho Amarraram ali No pé de uma árvore Tem essas coisas Eu tenho um colega meu O Cristiano Câmera lá da MT Vídeo Um abraço pra galera da MT Vídeo Ele comprou um bode E esse bode Só queria dormir na cama deles Aí dormia ele O bode e a mulher Devia ser cheirosa essa cama O macho O Cristiano não acredita não Não, mas é só um pouquinho Depois ele desce Desce não Desce é porra Desce de jeito nenhum Ô bicho danado é bode É engraçado demais Dá a pena de matar os bichinhos Porque os bichinhos É muito engraçado Eu gosto de carneiro de bode Eu peguei trauma A gente foi uma vez Bode é bicho gaiato demais Não, macho Bode eu tenho trauma Porque é o seguinte Teve uma vez No meio do São João Era assim Tinha 30 dias De junho No dia 16 Chegou até o dia 15 No dia 16 Não tinha show O 17 tinha A gente ficou lá Numa cidade Que eu não vou dizer o nome Porque se eu disser o nome A pessoa vai saber Que eu estou falando Do que foi Macho, aí Quer a comida aqui A gente ficou hospedado Numa fazenda e tudo Quer a comida Vai ser bode Macho, eu acho que eles pegaram Um raio de 80 quilômetros Qual é o bode Mais velho que tem na região É aquele ali Tá pra morrer Pronto Pega, vamos fazer Macho, uma caatinga Porque o bode Quanto mais velho Mais fedorento Macho Nem que tem um preparo Não souberam fazer não Aí quando fala bode Eu me lembro Era eu e a cantora da banda Era eu e a cantora da banda Não, não O bode tinha mijado Na panela Era pôde Aí o caldo era misto O caldo era misto E o bode Eu puta que pariu Porque eu não boto banca Pra muita coisa não Macho Mas tem hora Que você olha assim Macho Puta que pariu Não dá não Eu e a cantora da banda Um abraço Cantorinha Ela lembra dessa história Tem que ser muito bem preparado Homem, isso aí Foi só um trechinho Do nosso bate-papo Clica aqui em cima Pra assistir o episódio completo Aqui embaixo Você vai assistir outro episódio Aqui em cima Na bolinha Você dá aquela força Se inscrevendo No nosso canal de cortes E segue a gente Nas redes sociais Instagram e TikTok Do conversa essa E lá no Instagram O meu Arlindo Orlando Valeu cambada Tchau 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 Tchau